Pra quem achava que o solo leveling era superestimado, né, ou talvez que o anime não tava batendo as expectativas do manhua, eu tenho uma mensagem pra você, você tá assistindo o mesmo anime que eu tô? Porque vamos falar a verdade, né? Que episódio a-ni-mal? Tudo que eu esperava dessa luta aconteceu, e eu digo isso nos mínimos detalhes. E se você nunca assistiu o solo leveling, eu te pergunto, o que você tá fazendo na sua vida? Não é possível. E por que não é possível? Bom, arruma um tempo, que eu sei que você tem, e pega pra ver esse anime, beleza? Você vai me agradecer, eu tenho certeza absoluta. Bom, continuando, tá pronto pra essa análise? O seu coração tá pronto? Então bora. Ei, Nerd Trunks, Breno aqui. E eu sei que você deve estar se perguntando, caramba, Breno, você tá tão bonito hoje, né? Cabelo tá lavado e tal, o que que tá acontecendo? Bom, além de ser sábado, né, que é dia de banho, é dia de análise. Então eu tenho que ficar bonito. Não, não, ele tem toda a razão. Verdade seja dita, né, esse era o momento aí, galera, que a gente tava realmente esperando. Esse talvez é o primeiro marco do anime. Tudo tava indo realmente em direção dessa luta e chegou pra gente aí numa bandeja dourada, linda, com... Sei lá, a sua crush carregando. Ou o seu crush carregando. Enfim, na boa, na moral, dá uma satisfação ver o hype numa obra que eu curtia tanto, sabe? Alcançando mais e mais pessoas. É lógico que esse episódio vai ser mais um degrau aí na subida de solo leveling. Mas ok, né, sem enrolação nenhuma, bora já pra essa análise dessa semana. E essa mensagem aqui é pra você que ficou se perguntando por que que não rolou a análise semana passada. É porque eu tava esperando pra fazer pra essa semana. Né, eu queria deixar você com um pouquinho de água na boca. Que delícia! Pra esse episódio. Enfim, vamos lá, o episódio ele abre diretamente de onde o último episódio ele começou. Obviamente. Não me diga! Uma coisa antes de a gente ir pro episódio de hoje. É, eu acho que eu tenho que comentar uma parada interessante que eu achei legal. Que é um dos cabeças da guilda do Tigre Branco, né? Isso no episódio passado, no episódio 10. Ele conseguiu ligar ali os pontinhos, vocês devem ter reparado, e concluir que o Jun Woo era uma peça poderosa. O que era meio óbvio, né? Finalmente alguém reparou isso. E o cara, ele resolveu levantar o passado do Jun Woo. E, pô, lógico que isso ia dar treta, né, galera? Além do Jun Woo passar a perna no vacilão em uma transação multimilionária, o cara também ficou por um fio de conhecer a daga ali do Jun Woo. O famoso fica quieto ou te mato. Claro, foi aquele episódio que tá seguindo a mesma linha dos anteriores, né? Mesma história da webcomic e adicionando cenas com outros personagens nas situações, enfim, cotidianas deles. É realmente maneiro de ver pra quem acompanhou, né? Principalmente pra quem acompanhou a cómic e queria saber mais além do Jun Woo. Além de ser um episódio mais focado em preparação, né? Em agitar a gente pro que realmente vem a seguir. E o que que veio aí de especial nesse EP? Bom, em uma das dungeons que o Jun Woo fez com o Jun Woo, ele alcançou o nível 40. E com isso, ele liberou a missão de troca de classe. Agora essa porra ficou queimada dos meus circuitos, eu não consigo deletar essa porra! É isso que a gente tava esperando, né, galera? E depois do Jun Woo cancelar todas as obrigações dele, a gente chegou no episódio 11. O Jun Woo, ele foi pra um lugar isolado de tudo e de todos, né? Provavelmente bolou um álibi ali de, sei lá, acampar e tal. E ativou a quest de mudança de classe. E bom, né, a gente teve aquela vibe de perigo, obviamente, vindo só da abertura da dungeon, né? E talvez seja por isso que o Jun Woo tenha ido pra bem longe, né? Acho que faz sentido. E cara, na moral, saca só esses efeitos. São realmente de tirar o chapéu, galera. Não tem como negar o quão badass foi essa abertura aqui do portal. Eu não lembro se na webcomic era tão sinistra assim, sabe, essa abertura. E, aliás, uma coisa meio interessante. Na webcomic, o Jun Woo, ele fala sobre esse detalhezinho bobo, né? De não ter feito a missão diária. No caso, a missão que eu tô falando é aquela caminhada de 10km, dos agachamentos e tal. Claro que esse detalhezinho não vai ser relevante em nenhum momento, tá? Esse detalhezinho dele não ter feito essa missão diária e tal. Não é demais, não é relevante nem um pouco. Se essa cena rolou ou não na webcomic, eu não lembro. Então me diz aqui nos comentários. Ho, ho. Enquanto o Jun Woo, ele tava levando uma surra ali de argumento contra o irmão mais velho dele. E o Choi Jong-In, né? Gente, eu sempre, pro resto dessas análises, eu sempre vou ter problema pronunciando o nome desse maluco aí coreano, né? Bom, respeito, eu amo vocês. Mas é muito difícil pronunciar esses nomes. E o Choi Jong-In, né? Ele tava preparando ali a terceira tentativa pra reconquistar a Ilha Jeju. E nisso a gente já volta ali o foco no Jun Woo, que começou a dungeon encarando algumas ameaças padrões. Mas que tava em um nível de desafio até que interessante. Além do Jun Woo perceber também que tava enfrentando coisas similares ao que ele já, enfim, já enfrentou antes. Além disso tudo, qualquer item consumível, né? Isso quer dizer poções, pedras de teletransporte e pedras, elas estavam fora da jogada. Ou seja, ele não pode usar nenhum consumível, basicamente. Se ele machucou, não dá pra tomar poção. E pra fechar com chave de ouro, obviamente, não tem escapatória. Mata o boss ou morre. O sistema, ele realmente colocou o Jun Woo numa furada, né? É fantástico. Ok, tudo ficou claro pra vocês, então bora pro motivo de vocês terem checado nesse vídeo, tá bom? Lógico, o Jun Woo versus Ygris. E bom, né? Eu não sei nem o que falar, porque essa foi, talvez, pra você que tá assistindo o anime, né? Eu não quero dar um spoiler, mas essa foi realmente a primeira luta, assim, que, cara, foi um marco na história do anime. Obviamente, a luta foi sensacional, a animação deu um outro pulo ali pra dar mais intensidade no combate. E ficou nítido, galera, que o Ygris era muito mais poderoso do que qualquer coisa que veio antes, né? Comparado com pelas cobras lá, os goblins. Enfim, se duvidar, coloca tudo que veio antes contra o Ygris e tudo que veio antes junto. Não daria nem pro cheiro, tá? Então, lógico que eu tiro o chapéu pro estúdio, galera, porque eles fizeram um trabalho absurdo na qualidade. E outra vez, também, na direção desse episódio. Eu achei fantástico, sabe? Tiravam ali do clímax e voltavam pra uma outra cena, que era importante também. Mas, enfim, tudo vai se juntar depois. Mas, enfim, vamos lá pros detalhes também. Uma coisa que eu achei legal, as várias mensagens do sistema, né? Que sempre vai aparecendo. O que eu acho um pouco frustrante, talvez no anime, né? Talvez vocês concordem comigo. É que essas mensagens do sistema, eu sinto que elas são muito rápidas. E vocês provavelmente sentem isso, porque vocês não têm memória fotográfica. E se você tem, parabéns. Enfim, essas mensagens, eu acho que elas vêm muito rápido. Então, não dá pra ler. Acaba que você pá, pá, pá. E eu tenho medo delas ficarem um pouco paisagem, sabe? De você acabar vendo elas, ah, só bem que ignorar. Mas elas são muito importantes, né? Até porque você descobre todos os buffs, os debuffs e poderes que ele tá ganhando, as armaduras, né? Que você se reparou também que ele ganha as armaduras, ele já encaixa ali e tal. E todas essas mensagens, é muito mais fácil você ler na webcomic, porque ela tá parada. Então, assim, você acaba lendo tudo ali. E você descobre vários detalhes que no anime, a gente acaba passando porque ninguém é doente o suficiente pra ficar dando pause nessas mensagens do sistema, né? Eu sou. Eu também. Bom, enfim, o estilo da luta mostrando, né? Que o Igris, ele não só tinha a vantagem, mas ele também tava dando uma surra no Jinwoo. Eu achei legal que tinha até umas horas onde o Igris, ele batia, né? E também tinha umas outras onde o Jinwoo, ele apanhava. E tudo isso foi somando, galera, com o que o Jinwoo, ele gastou até chegar no Igris. E quanto mais ele iria gastar pra vencer esse inimigo. E por acaso, né? Já falando de gastar, você já gastou o like nesse vídeo? Você gostou dessa? Eu vou resumir, tá? O Igris, ele tinha vantagem clara na força física, além de ter a defesa também absoluta pra não levar os golpes, né? De danos críticos ali, do golpe vital do Jinwoo. Então, o jeito era usar a velocidade. O Jinwoo, ele usou a arrancada e o buff de pouca vida também ajudou pra conseguir superar a do Igris. Além da armadura também equipada, os inimigos anteriores derem certos buffs ali que ajudaram bastante. E com tudo isso, junto, o Jinwoo levou uma coça. No fim, o Jinwoo, ele até levou ali um combo de Tekken, né? Ele apoia no ar, ele pingava no chão, era empurrado na parede, levava outro combo lá pra ser jogado longe. Foi, galera, foi esculachado. Ele foi completamente destruído. Quando o Igris, ele ia dar o golpe final, foi aí que finalmente o Jinwoo, ele usou ali um dos buffs da armadura. Que, de novo, né? Se você é uma pessoa normal, você provavelmente não viu quando ele pegou aquela armadura que tinha esse buff. Né? Você deixou passar completamente. Eu também deixei. Eu também. Né? Ele usou aí um dos buffs da armadura onde ele poderia segurar golpes de armas de corte. E depois, teve essa cena dele finalmente prender o Igris na parede e expor algum ângulo onde a lâmina poderia causar dano direto, sem a armadura dele repelir, né? O Jinwoo, ele simplesmente, ele usou tudo. Mas tudo, sabe? O golpe vital, vital e vital. E aí depois teve o golpe vital. Aí depois, depois, finalmente, ele usou o golpe vital. Aquele final foi realmente um show de direção e pra, né? E na minha opinião, também de animação. Deu realmente pra sentir a tensão no ar. Eu achei muito erado aquele final desesperado. Ele, tipo, caraca, eu tenho que meter tudo nesse maluco. Como é estranho, né? Que eu falei. Mas enfim, ele falou, tipo, eu tenho que ir com tudo nele. Hum. Acho que vocês entenderam, né? O Igris é aquele bicho com defesa alta, mas com HP baixo. Sacou? E somando com a velocidade, o bicho, ele era bruto. Ou seja, ele tem a sua fraqueza. Mas ok, fim do Igris. Então, acabou a luta. Bom, agora é aqui, galera, onde realmente começa a quest de mudança de classe, né? Que é o nome da missão dele. E o Jin Woo, ele passou ali malzaço. Porque, vamos falar a verdade, ele acabou de arriscar a vida dele. Várias vezes, ele levou uma costa. Então, assim, ele devia estar exausto. Nem deu tempo do moleque ele se recuperar do trem que passou por cima dele antes, né? E mesmo com as recompensas por ter matado o Igris, o Jin Woo, ele tava a ponto realmente de ir pro... Beleléu. O episódio, ele fechou com todos os cavaleiros pulando pra cima de um Jin Woo ali, completamente indefeso. Agora, me diz uma coisa. Se você é inteligente, como é que o cara vai escapar dessa? Só vai realmente poder descobrir só no próximo episódio que promete ser o episódio final. Tá chegando aquela frase, né, galera? Tá chegando. Pra quem sabe o que eu tô falando, tá chegando aquela frase. Pros que não sabem... Não, mentira. Pros que não sabem... Tá chegando a frase. E bom, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. E outra coisa também, eu vou estar todo sábado e domingo no Teatro Frei Caneca, aqui em São Paulo. Então, se você puder comparecer, vai ser muito maneiro esse show. E realmente é uma coisa que eu, e não só eu, né, mas o meu pai e toda a nossa equipe do E-Nerd, botando todos os nossos corações e almas e cérebros e juntos e vértebras, tudo que você pode falar aí junto pra esse projeto. Então, eu acho que realmente, se você quer viver a experiência do E-Nerd, vai pra esse teatro e assiste esse espetáculo. Até porque você, meu querido amigo ou minha querida amiga, vocês podem participar do show que eu quero puxar a galera pro palco, hein? Vocês se preparam, hein? Enfim, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E dá o like, comenta, né? Clica no sininho também, que é muito importante. Pra nossa próxima análise, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada quando ela sair. Então já clica no sininho e falando na próxima análise, um beijo e te vejo lá. Fui!